Opa pessoal, boas! Mais um vídeo aqui começando e sobre esse projeto novo que surgiu recente aqui, que é o meu Game Boy Advanced SP. Vamos ver se ele tá dando um foco aqui meio ruim, mas vamos ver se a gente consegue tocar assim. Esse cara aqui, ele tá bom, tá funcionando, mas recentemente ele surgiu um probleminha aqui, que é isso aqui. Não sei se dá pra aparecer aí, dá pra ver aqui meio de lado na tela, tá vendo? Tipo um descascado lá dentro. Eu acho que isso daqui ele tava bom até recente, tá bom ainda na verdade, mas até recentemente, aqui ó, assim fica melhor pra ver, sem a luz. Dá pra ver lateral, aqui você vê que tem uns rachadinhos, micro rachadinhos. É... ele tá bom, tá jogável, bacana, só que o problema é que... é... olha lá, ó, tá aqui ó. Eu acho que é... ele ficou muito tempo armazenado, eu acho que ele tava numa caixa e o calor também ajudou. Não só ele, tem um outro Game Boy também aqui, que tá com o mesmo problema, mas é o Game Boy Color. Não vou, não vai dar pra eu ligar ele aí, mas ele... aqui, essa é diferente, ó, tá queimado mesmo. Tá funcionando também, mas tá queimado. Esse daí eu vou trocar a tela mesmo, eu vou trocar o LCD ali, e tem uma... tem uma... tem um layer ali que você troca e fica bom. Esse daqui já é mais difícil, né? Olha aqui como que tá feio. Esse daqui já é mais difícil, porque mexer com isso daqui, até dá pra trocar só essa camada primeira aqui, que é da tela, mas dá um problema, né? Difícil de mexer, e não só isso também. A... eu aproveitei aqui, já que eu vou mexer, vou fazer algo melhor, né? Eu... recentemente aqui eu comprei na AliExpress, ó, que veio esse daqui, ó. Comprei até o case, um case novo, que ele lembra a Super Nintendo, alguma coisa assim, né? Era pra ser o Super Nintendo, vou ver como que tá aqui depois. Eu não abri ainda. E eu comprei uma telinha nova, que é uma daquelas telinhas que tá na moda IPS, que ela é iluminada, sabe? Ela é... não é LCD igual essa daqui, a resolução dela é melhor, ela tem uma iluminação, é tipo ela, é tela de computador mesmo, né? Eu tenho um vídeo aqui de como desmontar ele. Então, é... é isso. Vamos seguir nesse projeto e vamos trocar isso daqui. Tem um... é... praticamente vai ser só o trabalho de desmontar, remontar com calma, com cautela, e... eu acho que só tem uma coisa que tem que fazer diferente, é um fio de energia, porque essa tela daqui é reta, ela é iluminada nela, ela precisa de uma energia a mais, então vai um fio que vai ter que ser soldado em algum lugar aí. Tem a instrução do rapaz que me vendeu na China, né? Ele me mandou e a gente vai... vai fazer... seguir nessa linha. Vamos ver. Um detalhe aqui que é inviável, não comprem mais, eu comprei, mas é a última vez que eu vou comprar, eu já não tô comprando mais na AliExpress, porque depois que o governo brasileiro começou a taxar em 200%, que isso daqui 100% foi, né? Tem uns que é mais de 100% eles taxam. Não vale mais a pena você comprar lá fora, isso aqui não dá, o Brasil não tem condições, né? Então, infelizmente, não dá pra hoje fazer... comprar mais nada da AliExpress. Qualquer coisa acima, até abaixo de 50% estão taxando, então esquece, não é viável. Isso daqui eu só comprei porque o preço no Brasil saiu a mesma coisa e eu fiquei na dúvida se a qualidade ia ser a mesma do chinês, né? Ou do Brasil. Eu sei que vende lá, mas eu fiquei na dúvida do vendedor que tinha, fiquei bem em dúvida se ele se tratava do mesmo produto. Então, eu comprei ainda de lá. Saiu o mesmo preço do taxado, não tem o que fazer, não tem como escapar. Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos seguir o vídeo aí. Boas, pessoal. Olha aí, ó. Simples de tirar, na verdade, ó. Bem aqui. Eu vou ter que tirar só, na verdade, essa capinha daqui, ó. Eu poderia desmontar a parte de baixo, mas como eu vou entrar com um case novo, exceto se tiver coisas aqui desse case para tirar para botar aqui, mas eu acho que não. Já veio tudo nesse case aqui que é para usar. Talvez essas borrachinhas usem, não sei nem se vai utilizar. Mas o resto é muito tranquilo. A alteração vai ser aqui, colocar no lugar e fazer uma solda aqui. Tem que ligar um fio aqui em algum desses aqui e ligar na tela, que vai tirar energia dali. Acho que é só. O resto é tudo padrão. Poderia ter desmontado tudo? Poderia, mas não vai fazer sentido. Porque esse case aqui, praticamente, ele vai ser aposentado até vender ele depois. É isso aí. Aqui, pessoal. Só não sei se dá para ver aí. Vai estar ruim, hein? Esse aqui é um antes. O Sony que já está com backlight. Então, antes eu vou desligar. Está perfeito. Você vê que é só mesmo essa marca ali da tela. Aí, perfeito. Esse é o antes. Aí, ó. O antes. Depois. Esse é o estado depois. De feito todo o processo. Processo até que nem é tão rápido. Não é tão lento. Não é tão rápido. E nem também leva muito tempo. A dificuldade maior é desmontar, tirar as pecinhas. Também não é difícil. A dificuldade maior é colocar essa pecinha aqui, ó. Tem uma peça aqui que vai no meio, em cada lado. Que é o que faz com que o flip funcione. Tirar isso da outra foi tranquilo. E colocar aqui foi o mais difícil. Porque ela não entra imediato, assim. Você tem que vir aqui e pressionar com uma peça de borracha. Nada de usar nenhuma peça dura aqui que não vai machucar o plástico. Eu usei uma peça emborrachada e apertei. E ela parece que ela não vai entrar, mas ela entra. Ela dá um track, dá um tech e aí ela entra. O outro lado também é a mesma coisa. A mais dificuldade foi colocar esses dois, a parte aqui do flip. Que segura o flip, que é aqui uma talinha aqui e outra aqui. Uma outra pecinha aqui. São duas pecinhas. O resto é montar e desmontar os parafusos no lugar certinho. Porque tem parafusos de tamanho diferente. Eu acho que a grande dificuldade é essa. A bateria desse daqui tá acabando já. Então pode ser que ele desligue aqui. Mas eu vou deixar ligado aqui. Enquanto tiver bateria, a gente vai assistindo. Olha a imagem como que é. A imagem lá daquele outro era aquela imagem lá. Aquela tela é boa. A única coisa que ela tá é manchada só. E eu abri ela por dentro ali. E é só manchado. Se eu passar um líquido limpa. Se eu passar um álcool limpa. Tudo bem que o LCDzinho dela já tá começando a ficar igual do outro Game Boy Color ali. Que já tá meio acinzentado. Vai ficando meio cinza assim. Mas é por conta de ser velho. Mas olha a imagem como que é. Tá? Bem boa mesmo. Ó. Olha aqui, meu. Parece tablet, né? É bem boa. Vou dar um outro ar pra o aparelho. Eu quis comprar e trocar o case original por quê? Que essa tela daqui, ela requer quebrar um suportezinho que tem aqui dentro. Cortar, na verdade. Tá? Tem uma... A tela original, ela fica embasada numa... Vamos dizer assim. Num plástico aqui. Numa base de plástico aqui. Eu tenho que arrancar essa base de plástico. Não é nenhum problema, não. Porque você corta ela por dentro com estilete e você tira essa base e pronta. Já tava safa. Tem nas instruções do rapaz, do pessoal lá, que eles falam o que tem que fazer. Só que... O que que acontece? Eu falei, não, não vou mexer com isso, não. Então, eu tava meio inseguro de que talvez eu precisasse usar o case original, se eu quisesse voltar, se não desse certo. Então, o que que eu fiz? Eu comprei esse case aqui a mais. Eu escolhi do Super Nintendo. Ele é igualzinho, né? Lembra... É igual do original, porém lembra Super Nintendo. E, um detalhe, vem tudo, tá? Esse daqui eu vim completo. Detalhe, o que que falta? Justamente essas pecinhas do flip aqui do lado, ó. Tanto desse lado, quanto do lado de direito, quanto do lado esquerdo. Não vem essa pecinha do flip nesses kits, tá? Pelo que eu vi aí, ele tá vindo, ele considera que você vai tirar essa pecinha. Porque essa pecinha não é fácil de fazer. Então, eles fizeram tudo que é fácil de fazer, né? O case e tudo mais. Mas essa peça é uma pecinha mecânica, tão pequenininha, que segura o flip aqui. Que ele... Aí, ó. Tá vendo? Ele dá esse efeito de flip, sabe? Deixa eu abrir aqui de novo. E ele segura a telinha assim também. Ela não é fácil. Ela é feita de ferro com plástico. Não é fácil. É... Eu acho que é por isso que eles não fazem. Né? Deve ser uma engenharia... É mais difícil... É mais fácil você fazer a placa. Tem uma plaquinha que liga nessa tela, né? E toda a microeletrônica é com chip, com um bando de coisa pequenininha que vai na tela. Porque tem uma plaquinha pequenininha também que vai na tela. É mais fácil fazer essa placa do que fazer essa pecinha mecânica. Então... Né? E deve ser mesmo. Porque se o chinês não conseguiu fazer, é porque é difícil. Então... É assim. Ficou muito legal. Ó, muito legal mesmo. Show de bola. Dá outra vida pro aparelho. Né? Uma tela IPS. Né? Linda, linda, linda. Eu tô pensando em fazer a mesma coisa pro outro Game Boy. Porque o outro Game Boy eu tô trocando uma tela... Pela mesma tela. Na verdade eu tô trocando só aquela... Eu esqueci o nome. Eu vou botar o nome aqui na tela depois. Eu tô trocando só aquela película... Tem uma película... Tem uma película que tem um nome aí. Eu vou colocar aí. É... Que tá queimada naquele aparelho. Então eu vou trocar e vai ficar bom. Mas agora com esse resultado aqui... Eu tô pensando até em transformar o outro Game Boy também numa tela dessa. Porque tem kit pra isso. Só que é cara. E é aquilo que eu falei. China agora tá impossível... Inviável. Governo brasileiro não tem condições. Né? Não tem como a gente comprar mais coisa. Então até que isso mude... Ou eu consiga um bem realmente barato. Que esse daqui... Brincando não. Caiu R$500. Porque ele custou R$200 e pouco. E 100% de imposto, meu filho. 100% de imposto. Os caras não tem nem vergonha na cara. 100% de imposto dá o R$500. Como esse Game Boy aqui eu queria voltar a uso dele. Tem muito jogo de cartucho. E eu gosto dele também. Eu não quero deixar ele estragado. Ó... É por isso que também o pessoal tá vendendo a mil, mil e pouco. Por causa disso, né? Vai e compra. Só a tela você tem que comprar. Pagar R$500. Aí sua mão de obra. Mais isso. Mais seu lucro. Não tem o que fazer. Né? É isso aí. Eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Eu queria fazer... Na verdade o que eu ia fazer anteriormente era do outro Game Boy. Né? Do Color. Mas esse daqui eu... Tá lá. Tanto é que eu tô com a tela dele há dois anos pra fazer. E não tive motivação. Essa daqui eu falei... Sabe? Eu vou pegar hoje. E eu vou fazer agora. Né? Vamos ver quanto tempo dá. E eu vou ver. Conforme for eu... Nem abro o outro. Eu abro só pra fazer a mesma coisa que eu fiz nesse. Comprar uma tela desse estilo aqui. Né? IPS e colocar no Game Boy Color também. Ó. Realmente vale a pena. Porque mesmo aquela tela... Aquele Game Boy não dá pra você assistir com a tela original. Esse daqui... Que tem um backlight aqui. Aqui funciona o backlight. Ele controla os níveis de... De luminosidade. Tem uns cinco níveis de luminosidade. E esse daqui é o mais baixo. E olha como que tá o mais baixo. Nem precisa. Nada mais do que o mais baixo. Não precisa. Esse daqui, voltando. Mesmo com a tela original. Ele tinha um backlight também de dois... Ligado e desligado. Eu acho que era só isso. Ou dois níveis. Não lembro. Até desligar. Mas ele... Não é a mesma qualidade. A tela... Meu... A própria resolução da tela. E mesmo ela com backlight. Não ficava tão bom quanto isso. Acho que não fica vivo. As cores não ficam vivas. Ó. Tem cor aqui. Ali era uma cor meio desbotada. E não era porque a tela é a velha. Não. Essa tela daqui. Esse aparelho. Apesar de ser antigo. A tela dele não tava cansada ainda. Entendeu? Então não é. Não é. É que a tecnologia é antiga. Não é igual essa aqui. Tecnologia nova. Vamos ver só a conta consumo. Aparentemente. Apesar da bateria tá fraca. Não desligou aqui. Tá de boa. Vou ver quanto dura essa bateria ainda. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E dê um like aí. Se inscreva no canal. Como é... Conteúdo relacionado a computação, videogames e computadores em geral. Que eles aqui no dia que tinha um computador. Tá aqui. Ó. Como que é. Esse adesivo também eles mandaram. Pra eu colar. Tudo mais original possível aqui. É do Nintendo. Então ficou ótimo a tela aqui. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo. O outro Game Boy. Até não é pra eu saber. Né. Manda um comentário aí. Se vocês querem que eu mantenha a tela de install leak do meu. Do Game Boy. Só trocando a película catalisadora. Não lembro mais qual que é. Eu já devo ter colocado o nome aqui. Só trocando essa película. Ou uma TFT aí. O que vocês acham? Pro outro Game Boy Color. Bota aí nos comentários. Conforme for a interação. Eu vejo o que eu faço. Um abraço aí. E não esqueça aí. Dê um like aí. Se inscreva no canal. Falou.